Seja bem-vindo ao canal Encontro Divino, onde o amor é a nossa linguagem universal. Você já se pegou ansiando por uma presença reconfortante em meio ao caos do mundo? Às vezes, parece que estamos perdidos em um mar de incertezas, buscando desesperadamente por algo que nos dê segurança e paz interior. Mas e se eu te dissesse que existe uma fonte de amor inesgotável, pronta para te abençoar e te guardar em todos os momentos da tua vida? Sim, estou falando da poderosa presença do Senhor, aquele que nos sustenta e nos protege com sua graça infinita. Hoje, convido-te a embarcar em uma jornada de fé e esperança, onde exploraremos juntos as maravilhas do cuidado divino em nossas vidas. Prepare-te para experimentar uma transformação profunda, enquanto nos entregamos em oração diante do trono do Altíssimo. E não se esqueça de deixar o teu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador que estamos preparando para ti. Agora, vamos começar esta jornada de fé juntos. Deixe que a paz do Senhor penetre cada fibra do teu ser, enquanto nos unimos em clamor, proclamando as palavras sagradas. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Te convido a fechar os olhos, para que possamos iniciar a nossa oração. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste momento sagrado, convido-vos a unirmos nossos corações em oração, erguendo nossos clamores ao Deus Todo-Poderoso, Aquele que nos criou, que nos ama infinitamente e que nos guarda com amor eterno. Ó Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, olhai com ternura para cada alma presente aqui, derramando sobre nós vossas bênçãos e vossa proteção celestial. Que vossa luz divina brilhe sobre nossos caminhos, dissipando toda escuridão e nos conduzindo à verdadeira paz que só em vós encontramos. Recordemos as sábias palavras do salmista Davi, no Salmo 121, onde ele declara Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como Davi, que possamos sempre levar nossos olhos para os montes, reconhecendo que nossa ajuda vem do Senhor, Aquele que criou os céus e a terra, e que jamais nos desampara. Que a bênção do Senhor repouse sobre ti, ó amado Filho, ó amada Filha de Deus. Que tua jornada seja iluminada pela sua presença constante, e que sua mão poderosa te guie e te proteja em todos os momentos. Assim como está escrito em Números 6, versículos de 24 a 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando nos sentimos fracos e desanimados, recordemos das palavras de Isaías 41, versículo 10, onde o profeta nos assegura. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que esta promessa do Senhor nos encha de coragem e esperança, lembrando-nos que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, Ele está conosco, fortalecendo-nos com Sua mão poderosa. Senhor, que em nossa jornada possamos sempre buscar a tua face, como nos exorta o salmista no Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Que nossa busca incessante por ti nos conduza à plenitude da tua presença, onde encontramos refrigério para nossa alma e força para prosseguir. E quando nos encontrarmos diante de desafios e tribulações, que possamos confiar na promessa do Senhor, registrada em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que esta certeza nos encha de esperança, lembrando-nos que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, Deus tem planos de paz e prosperidade para nós. Que o Senhor, que nos conhece desde o ventre materno, conforme está escrito em Jeremias 1, versículo 5, nos abençoe e nos guarde, nos conduzindo por caminhos de retidão e nos sustentando com sua mão poderosa. Que em sua infinita bondade, ele nos conceda a graça de vivermos em comunhão constante com ele, experimentando a plenitude de sua presença em nossas vidas. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, conforme nos ensina Filipenses 4, versículo 7, esteja sempre conosco, guardando nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz nos console nos momentos de angústia e nos encha de alegria nos momentos de celebração, lembrando-nos que somos amados e cuidados por um Deus que nunca nos abandona. Amados, que possamos receber estas palavras de bênção e proteção com fé e gratidão em nossos corações, confiando plenamente no Deus, que nos ama incondicionalmente e que deseja o nosso bem. Que cada passo que dermos seja guiado pela sua mão amorosa, e que cada respiração que tomarmos seja um louvor à sua grandeza e bondade. Que assim seja, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a cada um de vocês por se unirem nesta poderosa oração. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhem também suas próprias experiências e pedidos nos comentários, para que possamos nos fortalecer mutuamente em fé. E não hesitem em compartilhar este vídeo com amigos e familiares em suas redes sociais. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, que serão lançados diariamente às 6 da manhã e às 18 horas. Juntos, vamos continuar a crescer nesta jornada de fé e esperança. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam sempre contigo. Amém. Amém.